João Pimenta na voz aqui para você aí, vagabundo que não faz desgraça de nada dentro dessa casa, quer que a mãe se foda o tempo todo só fica coçando e cheirando, quer nada com a porra da hora do Brasil, bora aprender aí a fazer um hambúrguer caseiro porra, daquele jeitão eu tenho aqui dois pães, brioche e batata já já vou escolher qual que eu vou usar que é uma decisão inversamente proporcional a decisão que você que não faz desgraça de nada dentro de casa, tem de tomar na sua vida entre seu merda e seu bosta um pouco aí de acém é, como é que eu sei o que é uma acém chega no açougue, miséria, peça para o cara moer noventa e nove carne, a cem vai ser essa daqui, pergunta da porra rapaz, uma parte do nosso blend aí vai ser fraldinha, nem um pouco sabia a diferença, o que é uma fraldinha, olha, se você tiver contato com a criança dentro de sua casa, espera ela se cagar, se mijar, pegue uma fralda e moa aqui, vire isso aqui ô meu Deus do céu, e uma parte do blend eu uso um bequinho, né, que você pode não sentir, mas ele está entrando diretamente na sua carote rapaz, dá algum problema de saúde e eu moro meu blend em casa fica bom, fica, que eu já testei no modo pulsar, fica bom, a não ser que você queira pode moer no açougue, e eu moro em casa que eu não tenho porra de medo de nada, não sou que nem você que fica aí, escalpelando palhaço dentro de casa, arriscando alguém lhe pegar, com a sua carne moída já, resistência de chuveiro queimada você vai pegar e vai fazer uma bolinha com as mãos, eu depois de fazer a bolinha, eu gosto do meu blend grandão, aí, para poder ele pegar o formato e a aderência, a consistência eu fico jogando de uma mão para outra assim ó, parecendo uma pedra que eu estou preparando para dar uma babogada em sua cabeça organizou essa massa carnal? pega assim ó, e dá uma amassadinha assim ó, para formar um disco mas eu não vou esperar muito de uma pessoa que não consegue fazer nem a própria sepsia corporal conhecer figura geométrica, não é mesmo? fez o disco aí, está boca quebrada, dá uma leve pressionada pressionada assim no meio, para fazer um buraquinho para poder, ele manter o formato quando a carne estiver assada e tempera aí, com sal e pimenta do reino eu só faço isso, na sua casa tempere com o que você quiser pega a frigideira aí ó, vagabundo bota aí em cima do fogão se for uma frigideira de ferro ainda melhor, porque ela ainda aguenta mais calor igual sua mãe podia fazer com você uma malvadeira, jogar você numa praia debaixo do sol quente, se fudendo todo sem protetor solar, para você ver se você aguenta o calor bota um pouquinho só de azeite acende o fogo e deixa fumegar aí, que nem uma porra de um indévole, de boco no riro um megô gostoso aí ó, pirocóptero sem hélice joga aí sua carne, e deixa ela quieta aí uns dois, três minutos sem mexer, para poder perder da potência aí do seu fogareiro se você quiser um bequinho ó, o que é que você vai fazer? vai botar uma porra de papel toalha em um prato vai botar o beco por cima e duas outras folhas de papel toalha e não cuida do prato aqui por cima e bota no micro-onda um minuto ah, não tem um micro-onda, foda-se meu filho, frite se você viu que a carne ficou seladinha de um lado igual o demônio, a maldição no pescoço de sasque bota um filete de manteiguinha, margarida ou clebom por cima aí ó e deixa a natureza agir com a sua combustão, com a sua erupção quem vê aí que já está dando tempo da seladinha do outro lado bota o queijo aí da sua escolha pode botar um queijo ralado se você quiser meu filho bota o queijo que você quiser joga um pouquinho de água assim no canto ó para subir o fumacê, para derreter o queijo e tampa e aí já pode desligar tinha o que derreter o queijo, utilidade é o que cito naquela que só tem força nas últimas reserva aí que a gente vai continuar fazendo nosso hambúrguer a casa vai ficar nessa atmosfera aqui ó parecendo que você está dentro da vila oculta da névoa mas é aquilo mesmo, você não quer comer hambúrguer porra os pão que você deixou lá, amnésia de gaipice esquenta outra frigideira e bora crocantizar esses pão pão aí com todo cuidado né coisa que você não tem, cuidado para não se queimar e se fuder tudo aí ficar parecendo um Freddy Krug crocantizou os pão, joga aquela maionese aí ó do vídeo da maionese caseira joga um queque de chupe vai desgaia e joga o que você mais quiser aí para fomentar o seu pão maionese jogou o queque de chupe, botou o blend, botou o queijo, botou o beco fecha aí ó, essa danja ó e aí o x-bug caseiro já está pronto para o consumo do rebento essa iguaria da suculência bovina e não esquecer de levar os pratos né que ninguém aqui é empregado de vagabundo não e é prato com uma porra para fazer um hambúrguer